Cabide DJ, o número 1 do Sumpre no Brasil e no mundo. A gente vai ter esse palco, a gente vai ter vindo desse sargento, vamos colocar o setor aqui no bairro daquele pique, vai ver já o sábado aqui naquele pique, vai ver lá, vamos aqui, vamos nascer. Cabide DJ, Cabide DJ, Cabide DJ! O único, o legítimo, rei da NPC, DJ Cabide! Cabide DJ, o número 1 do Sumpre no Brasil e no mundo. Cabide DJ, Cabide DJ, o número 1 do Sumpre no Brasil e no mundo. A perda é o fogo! 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 A perda é o fogo!